E aí pessoal, tudo bem? Hoje chegou aqui um produto aqui pra mim, muito aguardado. Eu não coloquei nem no título porque vai ser surpresa total, tá? Então fica aqui conosco, fica aqui com o canal BPV até o final pra você ver o que chegou aqui nessa embalagem. O que será, hein? Vamos fazer o seguinte? Já deixa aqui nos comentários o que você acha que seja. Mas não vale esperar pra... vai rodar a vinheta. Não vale esperar pra você responder certo não, tá? Quero a sua sinceridade. Então já coloca aqui nos comentários, aqui embaixo. Coloca aqui nos comentários o que você acha que é isso aqui, tá certo? É rapidinho, é o tempo da vinheta, hein? Então vamos lá, roda a vinheta. Bom, então vamos lá, sem mais delongas. Vamos já matar a curiosidade de cada um de vocês. Tá aqui a embalagem, veio da China, tá? Veio da loja... Isso aqui foi um... Um sample, né? Como que eles chamam? Um presente aí que a loja Banggood, ela enviou pra mim aqui pro canal. Pra que eu possa estar mostrando pra vocês esse produto aqui. Deixa eu pegar aqui já o meu kit aqui, ó. Tá aqui. Então, dá uma focada aí. Editor. Que sou eu mesmo, tá? Depois sou eu mesmo na edição. Então foca aí. Então vamos lá. Vamos abrir aqui a embalagem. Demorou bastante pra chegar, tá, pessoal? Opa, voa já o primeiro. E não foi assim a culpa da loja, tá? A loja mesmo com 10 dias já tinha chegado aqui no Brasil. Depois eu vou confirmar pra vocês, tá ali notado? O tempo... O tempo total que durou aí pra chegar essa encomenda aqui. Porque o Correio já vive. Inclusive, eu fiquei sabendo... Muitas pessoas comentaram, né? Eu tenho vários amigos aqui no YouTube. Então muitas pessoas comentaram comigo que infelizmente os Correios aqui no Brasil... A receita fizeram lá. O que acontece? Eles liberam mais rápido os produtos que são taxados. Esse aqui chegou sem ser taxado. Chegou aqui em casa, tranquilo. Então por isso a demora aí. Bom, mas vamos lá. Vamos tirar aqui. Veio bem protegido aqui. Caiu as coisas aqui. Ó, veio junto aqui uns cartãozinhos da loja, da Banggood. Focar aí pra vocês verem. Ó. Então isso aqui a gente já deixa pra cá. Então tá aqui a embalagem. Acho que já deu pra você ter uma noção do que que seja, né? Vamos tirar essa proteção aqui de... Desse tipo de plástico aqui, que eu não sei que plástico que é esse. Tchan 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 tchan. Acho que a gente não vai precisar mais de tesoura. E aí, pessoal? Deixa eu ver. Bonito, hein? Então vamos lá, hein? Dole uma. Dole duas. Dole três. Quem já não colocou nos comentários, não dá mais tempo. Vamos lá. Olha só, pessoal. Tchan 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 tchan. É um headset novo. Headset bem bacana. A caixa veio meio amassada, né? Deve ter sido a viagem, os correntes, veio bem protegido, mas veio aqui meio amassadinho. Então vamos abrir aqui. É um headset. O headset. Tomara que tenha sido na cor azul, hein? Para combinar com o canal. Ele tem várias cores aqui, ó. Olha, ele tem esse tipo de vermelho. Aqui, ó. Essas cores aqui, ó. Vermelho, laranja e azul. Vamos ver. Tomara que tenha sido azul. Vamos tirar aqui da embalagem. Foi azul, pessoal. Obrigado, é Banggood. Opa! Dei com plástico bolha aqui, bacana. Aqui tem o seu manual. O manual está aqui direitinho. Então aqui está a caixa. Só não gostei que a caixa veio amassada, né? Poxa vida. Eu gosto de colhecionar caixas, pessoal. Então deixa eu botar aqui, deixa eu ir um pouquinho para cá. A caixa aqui. Está amassada, mas hoje vai ficar aqui. Então está aqui o headset. Olha que show. Poxa, isso aqui é bom. Muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. Olha só, eu vou focar aí para vocês verem. É um material aqui tipo black piano, né? Aqui é bem acolchoado para não machucar a cabeça. E também aqui é parte de colocar no ouvido. Muito bem acolchoado, hein? Pela proteção e pelo tamanho que está isso aqui. Provavelmente aquele tipo de headset. Isso aqui é um headset próprio para gamer, tá? Depois eu vou fazer, caso você queira, eu vou fazer o... Esse aqui é o unboxing dele, mas eu posso fazer um review. Você quer o review? Então deixa aqui nos comentários se você quer o review. Então aqui é regulável. Muito bonito isso aqui, ó. Show de bola, pessoal. E ele acende, tá? Então, no review vocês vão ver ele aceso direitinho. Aqui tem um controlador, tudo bem bacana. Ele aqui tem a parte USB. Mas se eu não me engano, o microfone é um desses dois aqui. Eu tenho que ver, eu tenho que testar, tá? E o cabo USB é para acender as luzes, se eu não me engano. Aí eu tenho que ver. Eu tenho que testar direitinho. Ou pode ser que o cabo USB seja também para o áudio. Vou ver, eu testo. E no review eu trago aí para vocês. E aí, gostaram? Bonito, né? Muito bacana, gostei bastante. E tomara que ele tenha microfone. Tá vendo aqui, ó? Ele tenha microfone. Tomara que esse microfone aqui, ó. Que delícia. Mais um plásticozinho. Tomara que esse microfone seja bom. Porque aí a gente vai utilizar ele nas lives. Porque fica mais fácil do que utilizar o microfone. Para botar o tripé, aquela coisa toda. Então, aqui é bom que tu bota direto. Aí tu já fala aqui automaticamente. Então, eu vou testar isso aí. E depois eu trago aí para vocês no review. A moto barulhenta de novo. Isso porque eu estou gravando 5 horas da manhã, tá? O negócio é sério. Então é isso aí, pessoal. Depois eu trago aí todos os detalhes técnicos. A qualidade do áudio. Tudo isso aí eu vou trazer no review. Para vocês direitinho. E o que mais? Eu vou deixar o link. Se você tiver interesse, o link dele está aqui na descrição. Aí você vê lá. Preço é bem baratinho esse headset. Só demora para chegar, tá? Então, deixa eu só pegar aqui. Só um minutinho. É pai bola. Prontinho. Já está aqui. Magia da edição. Olha só. Ele foi postado no dia 29 do 5. Lá pela loja. Foi encaminhado no dia 30 do 5. Chegou no Brasil 9 do 6. Ou seja, bem rápido, né? Chegou aqui no Brasil. Aí foi entregar, né, pessoal? No caso aí, no dia 18 do 8. Ou seja, praticamente aí 3 meses para chegar. Lembrando que a loja não teve nada a ver com isso. A loja fez o papel dela. Chegou aqui bem rápido no Brasil. Problema todo aqui no nosso país. Tá bom? Então, essas informações. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E como é de costume, nos encontramos. Não dá para fazer. Não está ocupada. No próximo vídeo.